WG017 Fortunas da Maricori, Fungo Pinchadão Na madruga nós ocorre, terror dos boys Fortunas da Maricori, Fungo Pinchadão Na madruga nós ocorre, terror dos boys E as novinhas que se envolvem, devem o armamento Sua mãe já te dizia que nós é mau e ele é mau Fortunas da Maricori, 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 Fortunas da Maricori Lá nos morre, lá nos morre Na mão da foda, feliz aberto, vamos dar uma Na mão da foda, feliz aberto, vamos dar uma Lá nos morre, lá nos morre, lá nos morre Os anos da morre, core, bumbum, pinxadão Na madruga, nós eu corre, terror, terror dos boys E as novinhas que se envolvem, que é meu armamento Sua mãe já te dizia que nós é mau, ele é meu Lá nos morre, lá nos morre, lá nos morre Na mão da foda, feliz aberto, vamos dar uma Na mão da foda, feliz aberto, vamos dar uma Lá nos morre, lá nos morre, lá nos morre, lá nos morre Os anos da morre, core, bumbum, pinxadão Na madruga, nós eu corre, terror dos boys E as novinhas que se envolvem, que é meu armamento Tua mãe já te dizia que nós é mau, ele é meu Lá nos morre, lá nos morre, lá nos morre, tá Em reação da foda, feliz aberto, vamos dar uma Foda, feliz aberto, vamos dar uma Minha mano sentirei, eu vou achar